10 milhões de reais foram liberados para ajudar em pesquisas da chamada pílula do câncer. Nos últimos meses, o debate sobre o remédio ganhou força entre cientistas e a sociedade brasileira. O medicamento com suposta ação contra o câncer não possui registro da Anvisa para ser comercializado. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Panceira, explicou que o estudo poderá dizer se o medicamento é eficaz ou não no combate à doença. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Panceira, conversou com a nossa equipe por telefone sobre o assunto. Nosso interesse nisso é o interesse de tirar, de limir as dúvidas mesmo, tirar as dúvidas da população brasileira e que nos próximos meses, semanas talvez, nós vamos começar a divulgar os resultados parciais da pesquisa no nosso site ou no site que iremos criar para que a população e a sociedade possam acompanhar a evolução dessa pesquisa.